A Autoescola Santo Antônio, centro de formação de condutores, há 30 anos no mercado, mais uma vez, recebe o prêmio de melhores do ano. Ninguém chega há 30 anos ganhando vários prêmios se realmente ela não tiver capacidade e competência para atender bem os seus clientes. Mais uma vez, o prêmio 2017, ela foi lembrada como a melhor autoescola em Santo Antônio de Jesus. O prêmio é realizado através de pesquisas, tanto pela internet como através de uma cartilha que é encaminhada para os empresários de Santo Antônio de Jesus. Esse prêmio é elaborado pela Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio de Jesus, uma entidade que é respeitada a nível nacional e internacional. Nós vamos adentrar nesse momento a Autoescola Santo Antônio. Boa tarde, Dona Neide. Sejam bem-vindas. Prazer. Olha, nós estamos aqui com Dona Neide, ela agora vai apresentar a Autoescola Santo Antônio que atua há 30 anos no mercado, servindo Santo Antônio e toda a região. É com muito prazer que eu abro a porta da empresa para você, para vocês que estão acompanhando e eu vou mostrar os departamentos da empresa para que vocês possam conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Aqui é a nossa recepção, nossa atendente, nossa sala de espera. Vamos ao seguinte ponto. Mas outro ambiente aqui... Aqui é a nossa galeria de prêmios, né? Na verdade, a gente vem ganhando esse prêmio desde a primeira festa maravilhosa que a Associação Comercial faz, que a gente a cada ano vem recebendo esse prêmio e a gente vem guardando com muito carinho. Aqui em cima eu estou vendo que há uma moção de parabéns, né, Dona Neide? Foi uma homenagem da Câmara de Vereadores para conosco. Aqui é a nossa recepção, nossa recepcionista já está conosco já há uns 15 anos, né, Rita? 19 anos! Aqui é a nossa sala de aula, onde nós realizamos o curso teórico de 45 horas, onde vocês têm aula de legislação, direção defensiva, noções de primeiros socorros, noções de mecânica, cidadania e meio ambiente. Aqui é onde você faz a teoria do que vai praticar depois. Aqui é a nossa cantina, onde a gente dá intervalo durante o curso teórico de 15 a 20 minutos e serve um coffee break para os nossos alunos. Bom gente, aqui é o nosso simulador, né, faz parte da nova resolução, é a exigência de 5 aulas práticas antes de irem para as ruas praticar o verdadeiro trânsito. Então o meu esposo Júnior vai fazer uma demonstração da aula com vocês. Essa é a nova exigência pela resolução do CONTRAN, que todo candidato para se obter a primeira habilitação tem que passar por 5 aulas no simulador de direção. Após essas 5 aulas no simulador é que está apto para fazer a aula de prática de direção veicular no veículo normal. Eu gostaria que você fizesse nesse momento uma simulação do que é feito com os alunos. Bem, aqui é uma aula de demonstração. Com os alunos as aulas elas são mais específicas de acordo ao conhecimento do veículo, conhecimento dos pedágios, conhecimento dos elementos do painel. Para que quando ele for tomar a aula prática, passar para o veículo de verdade, ele já saiba onde é que está todos os botões e mecanismos do painel do veículo. Eu me encontro nesse momento no escritório da Autoescola Santo Antônio, que ganha novamente o troféu Melhores do Ano. Uma realização da Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio, através de pesquisas que são feitas e realizadas por uma entidade de respeito que representa os empresários de Santo Antônio de Jesus. E mais uma vez, a Autoescola de Santo Antônio foi agraciada com esse troféu. É, dona Neide, qual o grau de satisfação de estar atuando há 30 anos e mais uma vez levando o troféu Melhores do Ano? É difícil expressar com palavras a alegria que nos dá esse prêmio, porque a gente vem ganhando desde a primeira festa da Associação Comercial. E saber que mesmo com o número de concorrentes crescendo, que hoje nós temos o dobro do que tínhamos alguns anos atrás, e o nosso percentual de votos praticamente não mudou nada. Isso nos dá uma injeção de ânimo muito grande. E o nosso objetivo de 2018 é tornar melhor ainda o que já é melhor. Júnior. Bem, eu só queria agradecer, agradecer primeiramente a Deus, por ter nos dado motivação esses anos todos, e aos clientes e amigos que têm sido fiéis a esta casa, porque sabem que prestamos um bom serviço à sociedade. Portal InfoSage. Novo como a cada notícia.